Marcos 5, 25, eu vou ler até o 34. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, mestre, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Uma mulher que, mesmo diante de tantos sofrimentos, de tantas perdas e diante da solidão, ela resolveu ser perseverante. Essa é uma história bastante conhecida da palavra de Deus. E eu me vejo nessa mulher. Na verdade, todos nós, no nosso caminho para aquilo que nós desejamos, para o caminho do milagre, todos nós conseguimos nos enxergar um pouco aqui nessa mulher. Talvez você me escute agora e você já ouviu por diversas vezes essa história, mas eu sei que tem muita gente que não conhece aqui. E eu quero contar essa história para você. Aqui a Bíblia está me contando a história de uma mulher que... ela já estava sofrendo de uma enfermidade há muito tempo. E quando eu falo de muito tempo, eu falo de 12 anos. Imagine essa mulher sangrando o tempo todo. Ela tinha um fluxo de sangue intenso e ela já tinha passado na mão de muitos médicos e ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Imagine você com uma enfermidade que você não consegue descobrir a origem dessa enfermidade. Os médicos chegam, trazem novas notícias, trazem esperança, mas logo depois eles não têm muitas notícias boas mais para falar, para dar, porque mais uma vez ele se depara com a limitação da medicina e não consegue encontrar a cura para essa mulher. E aí a Bíblia me conta que depois de passar pela mão de muitos médicos e de gastar tudo o que essa mulher tinha, ela indo de mal a pior, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. E eu vejo aqui uma mulher que ela estava decidida a continuar tentando no momento em que ela estava bastante fragilizada. Eu vejo uma mulher que ela estava decidida a continuar tentando no momento em que talvez eu, talvez você, ou talvez a maioria das pessoas não tentaria mais. A maioria das pessoas se entregaria. Quem sabe você está me ouvindo aí e você já se entregou. Você desistiu de continuar tentando. Aleluia! Por quê? Fraqueza, cansaço físico, cansaço mental. O tempo, o tempo, ele é um um fator que bloqueia, que bloqueia a nossa esperança. Quando o tempo, ele passa, ele se arrasta, a gente desanima, é bem verdade. Mas eu olho para esta mulher e eu vejo a intensidade do que ela queria. A intensidade que é revelada na insistência dela. Ela resolveu continuar insistindo. Se ela tivesse desistido naquele momento ao ouvir falar de Jesus, se ela tivesse pensado que seria só mais uma tentativa, se ela tivesse pensado assim, ah, mas eu já fiz tanto, já gastei tudo e não tem mais solução para mim, o fim dela seria completamente diferente. Mas ela tinha uma disposição no seu coração em não desistir. Ela era perseverante. E eu quero mostrar a você, amada, eu quero você aqui comigo, amado, prestando atenção, nesta palavra, porque eu quero te mostrar que você tem uma caminhada pela frente. E tem algo aí que você quer, tem um milagre para acontecer. Mas você não pode cruzar os braços. Você não pode desanimar diante do primeiro, do segundo, nem do terceiro, nem do décimo, nem de nenhum obstáculo. Veja aqui, eu quero mostrar a você através da história desta mulher que é possível. Foi possível para ela, é possível para mim, é possível para você também. Enquanto eu vou levando aqui essa palavra, eu quero que você vá levando também, através do compartilhamento, eu quero você aí no Instagram, compartilhando, os irmãos no Facebook, os irmãos no YouTube, deixa Jesus tocar mais alguém, e Ele usa canais, Ele usa rádio, Ele usa todas as formas que Ele puder usar de comunicação para atingir quem Ele quer atingir. Então, deixa esse ser usado por Deus. Faz esse compartilhamento aí, os irmãos no Facebook, os irmãos no YouTube, leva através do WhatsApp, como você quiser fazer e puder fazer, chama mais alguém para renovar a sua esperança através do poder da Palavra de Deus. Primeiro obstáculo, primeiro obstáculo dessa mulher, as suas limitações. Veja, ela tinha aqui perdido quase todo o seu sangue, eu imagino que aquela mulher, ela era uma mulher anêmica, a boca dela não tinha mais cor, os olhos dela já não tinham mais cor, a gente não conseguia mais ver o sangue correndo nas veias daquela mulher. Ora, eram 12 anos sangrando. A enfermidade dessa mulher consumia ela de uma maneira terrível. O corpo dela não suportava mais. Eu imagino que aquela mulher já não tinha força mais para segurar um copo d'água por muito tempo, porque ela tinha essa enfermidade já há 12 anos sangrando e o corpo dela não suportava mais. Mas embora o corpo dela não suportasse mais, dentro dela tinha algo que ardia. Ela não deixou de sonhar. Ela sonhava ser curada. Aleluia! Amado, amada, a primeira coisa que eu aprendo que eu devo vencer e que você tem que aprender também são as nossas limitações. Limitações físicas, limitações emocionais, limitações intelectuais. Todas essas limitações nos afastam do nosso objetivo. quando eu olho para mim mesma, eu não me vejo capaz de absolutamente nada. Interessante é que as coisas de Deus são tão grandes que às vezes nos assustam. E se você ficar olhando para você mesmo, para o que você não pode fazer, você não vai conseguir enxergar o que Deus pode fazer. você está compreendendo? Deus está dizendo assim, minha filha, meu filho, olhe para o que eu posso fazer e pare de olhar para o que você não pode fazer. Segura essa palavra aí. Se essa mulher ela ficasse olhando para o que ela não podia fazer, ela estaria no mesmo lugar de prostração de desânimo. Mas ela olhou para o que Jesus podia fazer. se ela olhasse para o que ela não podia fazer, ela não teria sequer se sentado na sua cama para se levantar. Mas ela sozinha. A Bíblia não fala. A mãe da mulher não. A irmã da mulher não. A Bíblia não fala o marido daquela mulher não. A Bíblia não fala de ninguém, porque lá não tinha ninguém provavelmente perto dela. se ela ficasse olhando para ela e dizendo assim, eu não tenho força nem para segurar um copo. Como é que eu vou lá até esse Jesus? Eu? Eu não consigo nem dar um passo até o banheiro. Como é que eu vou enfrentar essa multidão? Aleluia, 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 Aleluia. Firme essa palavra no teu coração. Olhe, foque, fixe seus olhos naquilo que Deus pode fazer e tire os seus olhos do que você não pode nem consegue fazer. Imagine se Davi olhasse para ele e fixasse os olhos nele. O que faria Davi diante daquele gigante? Vou voltar para casa cuidar das ovelhinhas de papai, porque eu só sei cuidar de ovelha. Eu não sei destruir, eu não sei derrubar gigante. Eu nunca fui para uma guerra. Como é que eu vou derrubar esse gigante? Está doido. Aleluia. Imagina Davi olhando para ele mesmo. Davi olhou para quem? Para Deus. Volta para a mulher aqui. Imagina a mulher olhando para ela mesmo. Eu nem consigo andar, como é que eu vou enfrentar um bom diômetro atrás de Jesus? Todo mundo empurrando, sacode para um lado, sacode para o outro. Como que eu vou enfrentar? Talvez você olhe para você assim hoje e você diga assim, eu não tenho força. como que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou enfrentar aquela entrevista de emprego? Como que eu vou enfrentar este curso? Como que eu vou enfrentar aquele lugar ali difícil? Como que eu vou enfrentar esse aperto? Eu não sou capaz, eu não sei fazer isso. Eu não sei falar. Aleluia. Deus fala fortemente hoje e Ele está dizendo para você tirar os olhos das suas limitações. Ele está mandando você estar agora tirando os olhos daquilo que você não consegue fazer. Ele está mandando você tirar os olhos do possível e colocar os seus olhos no impossível que Ele pode fazer. você serve ao Deus do impossível. Você serve ao Deus do dono do ouro e da prata. Você serve ao Deus que cura toda e qualquer enfermidade que vai muito além da medicina. Você serve ao Deus criador. Você serve ao Deus de amor que deu o seu filho Jesus para morrer por mim e por você porque Ele não dará todas as demais coisas para nós de graça. De graça. Aleluia. Você entendeu? Tira os olhos das limitações. A Bíblia me conta aqui que essa mulher ela dizia assim para ela eu só preciso ir lá e tocar nele. Eu só preciso ir lá tocar vai ser assim isso é fé meu irmão. Ela estava ali afirmando a sua esperança oh aleluia afirma a tua esperança diga assim o Senhor vai fazer ela estava decretando a sua vitória aleluia ela não sabia como seria se Jesus ia pegar um remédio e ia dizer tome aqui minha filha esse remédio se Jesus ia cuspir no chão e fazer um barro e passar lá nela como Ele fez uma vez lá com o cego ela não sabia se Jesus ia mandar ela se tomar banho lá no 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 Rio Jordão ela não sabia como Jesus ia fazer mas ela disse assim mas ela disse assim eu só preciso enfrentar você só precisa enfrentar vá-se embora sem medo é Deus que está falando com você usando este canal chamado Rádio Novas de Paz para dizer a você pode ir é só você enfrentar que do resto Ele está cuidando é só você dar os passos em direção a sua vitória é só você decidir não ficar aí no seu lugar de prostração aleluia aí Ele diz assim olha minha filha daquele empurri-purra da multidão eu cuido aleluia 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 dos olhares tortos do povo eu cuido das palavras afiadas que chegam até você eu cuido do seu coração para você não se machucar aleluia eu cuido eu cuido eu cuido eu cuido aleluia eu cuido eu cuido eu cuido diz o Senhor eu vejo que as palavras dessa mulher traziam vida para ela vida o que é que as suas palavras tem trazido para o seu dia para a sua família para você mesma para você mesmo o que é que você tem falado diante dessa situação me responda palavra de vida ou palavra de morte olha a palavra da mulher se eu for lá e tocar vai ter vida meu problema vai ser resolvido e você está falando o que? você está falando se eu buscar ao Senhor e enfrentar essa situação eu sei que ele me dará vitória não sei se vai ser do meu jeito não sei se vai ser no meu tempo mas eu sei que ele é Deus de vitória o que é que você tem falado? ou você está assim ah 12 anos espera aí né 12 anos é uma vida 20 anos é uma vida 20 anos é uma vida o que você está falando amada? Jesus está perguntando a você ele está olhando para você agora e está perguntando para você fazer uma auto reflexão não é porque ele não sabe é para que você possa analisar as suas palavras porque tem poder nas suas palavras provérbios 18 e 21 a bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-las usá-la comerão do seu fruto sabia que você come do fruto do que você fala da sua própria língua você está amaldiçoando ou você está abençoando você está dizendo que vai dar certo ou você está dizendo que vai dar errado você começa o seu dia dizendo que tudo vai dar errado ou você começa o seu dia dizendo que está na mão de Jesus e com Jesus vai dar certo é um tal de eu não posso é um tal de é difícil é um tal de eu não consigo é um tal de eu não tenho capacidade é um tal de eu vou perder de novo é um tal de eu não vou conseguir porque toda vez eu paro eu sou inconstante em nome de Jesus começa a mudar aí as palavras da tua boca Jesus eu te peço pai repreende põe palavras de vida na boca dessa mulher em nome de Jesus eu repreendo Senhor essas palavras de morte tem uma palavra que você precisa cortar do seu vocabulário que é impossível corta essa palavra do seu vocabulário quem serve é Jesus não pode sequer falar essa palavra aleluia aleluia diante dos problemas não diante das dificuldades não transforme as suas palavras olha a mulher lá quem sabe ela olhava pros braços bracinho fininho fininho magrinha era o couro e o osso mesmo eu imagino a bíblia não fala mas se ela sangrava 12 anos a mulher devia ser branca 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 muito provavelmente ela não tinha sua cor dentro de uma normalidade quem sabe ela olhou pras mãos dela olhou pros pés dela e disse assim se tão somente eu tocar só preciso ir lá eu sei que algo vai acontecer eu não desisto e olha que a bíblia fala que naquele tempo algumas pessoas que tinham algum tipo de doença como a lepra por exemplo essas pessoas eram obrigadas a viver isoladas então essa mulher ela era considerada impura imagina o preconceito que pairava sobre a vida daquela mulher todo mundo olhava pra ela e dizia impura impura se ela saísse na rua que ela não podia veja tá lá em levítico era o costume da época imagina esse negócio dia de hoje todo mês a mulher tem que parar sete dias ficar escondida meu pai amado mas era o que acontecia sete dias quando a mulher tiver o seu fluxo seu fluxo de sangue estiver na sua carne ou seja quando a mulher estivesse menstruada estará sete dias na sua separação qualquer que tocar aquela mulher será imundo até tarde isso aqui era o que acontecia naquela época Jesus veio pra quebrar isso aqui e tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo ou seja se a mulher estivesse nos seus dias e ela se deitasse o que ela deitava ali o lençol estava sujo estava sujo quem tocasse ali na cama daquela mulher tinha que lavar as suas vestes se banhar com água e ficar imundo até a tarde ou seja se uma pessoa qualquer fosse lá na cama daquela mulher tocasse e a mulher estivesse nos seus dias aí o homem ia lá tocava coitado ele tinha que lavar suas vestes e ficar até tarde sendo considerado imundo separado também depois da tarde que ele poderia ele poderia de onde surgiu isso ninguém sabe mas era um costume e veja aqui estava uma mulher dentro dessas condições só que ela já estava nessas condições 12 anos porque ela não parava de sangrar imagine o preconceito do povo quando olhava para aquela mulher até o médico para ir lá tinha dificuldade porque o médico precisava se adequar a esses critérios aqui de imundice para ficar até a tarde separado imagine como é que aquela mulher fazia para comer alguém tinha que ir lá e soltar a comida para ela porque era 12 anos meu irmão imagine a dor que aquela mulher sentia a separação de tudo e de todos o povo judeu obedecia isso aqui com toda a reverência mas sabe o que a mulher fez? aleluia eu não estou nem aí eu vou atrás da minha vitória olha tem vezes tem horas da nossa vida que a gente precisa dizer assim eu não estou nem aí porque estão pensando eu não estou nem aí porque vão falar de mim eu vou atrás do meu objetivo podem se perturbar todos os moradores da terra eu vou me levantar pode olhar torto meu filho eu vou atrás da minha vitória pode falar de mim não tem problema eu vou prosseguir eu não estou nem aí porque você pensa eu não estou nem aí porque você fala pode começar a gritar imunda 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 eita quanto xingamento né quando a gente passa aleluia o senhor blinda sabe que aquela mulher correu um risco muito grande até de ser apedrejada mas ela tem atitude e aí mulher atitude minha filha atitude não espere que alguém vá lá pegue na sua mãozinha e diga vã que eu acompanho você ô Jesus a gente tem a gente é viciado em tapinha nas costas a gente é viciado nesse negócio de vai você é forte né segue para com isso para com isso a gente faz isso com os meninos da gente meu filho você é muito estudioso né pra ver se ele estuda mais um pouco meu filho vai lá você é inteligente né a gente fica se achando inteligente prossiga eita mais quando a gente cresce esse negócio se acaba só que a gente gosta né muito bom palavra de incentivo sim incentive as pessoas ao seu redor mas não espera incentivo de ninguém essa mulher aqui se ela ficasse esperando incentivo de alguém pra ir ela tinha morrido naquele mesmo dia porque ninguém incentivava ela qualquer pessoa que chegasse perto dela naquele momento naquela situação dentro daquele contexto ia dizer assim fica aí mesmo tu é doido tu vai sair no meio do monte de homem tu quer morrer apedrejada é mas uma mulher determinada ela não se importa com o que as pessoas pensam sobre ela nem com o que as pessoas falam sobre ela ela só se importa com o que Deus pensa sobre ela ela foi diga assim eu vou eu sei que Deus tem propósitos pra mim eu vou aleluia 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 a hora da oração chegou mas peraí que eu tô terminando aqui essa palavra segura Deus está falando ao teu coração glória a Deus glória a Deus glória a Deus veja quantos obstáculos olha o povo de Deus aqui ela gastou tudo com os médicos a bíblia fala ela já tinha procurado muitas alternativas imagina eu que aquela mulher já tinha procurado médico já tinha procurado feiticeiro já tinha procurado terapia já tinha procurado conselho já tinha procurado as ervas não sei de onde ela já tinha tentado de tudo continue tentando ou você que sente dores você tá me ouvindo aí negócio tem gente que sente dor meu irmão que negócio ruim é sentir dor eu dou glória a Deus porque até então na minha vida eu não tenho assim dores tem gente que tem dor de coluna um dia desses apareceu um atendinite mas Jesus já repreendeu em nome de Jesus apareceu um negócio aqui que eu fiquei usando um negócio aqui na mão pra deixar a mão paradinha né tomei um anti-inflamatório e disse Jesus sente dor é ruim demais mas eu disse não eu vou fazer fisioterapia eu vou buscar um auxílio eu começo a pesquisar no Google e entender mais sobre a doença pra ver como eu posso evitar aquelas dores é porque a gente pega no celular desse jeito é porque a gente vive uma vida estressante e aí eu começo a estudar pra tentar mudar aí o que eu tô fazendo de errado buscar novas alternativas eu busco a ajuda de uma pessoa que entenda o negócio eu busco a ajuda de um médico eu vou e tento tomar o chá de não sei de que a gente não pode ficar parado você sente dor aí você desistiu de ah Clarissa é difícil a gente sabe que a gente tem uma saúde pública terrível eu como parlamentar posso falar muito bem disso que vivo dentro dos hospitais visito os hospitais todo o tempo vivo recebendo denúncias terríveis a gente sabe como tá como a dificuldade ela é grande mas você não pode deixar de tentar por conta disso você vai ficar aí sentindo essa dor por resto da sua vida você já se acomodou nessa situação tô falando de dor física existem maneiras existem caminhos o que você não pode fazer é desistir se entregar você tá entendendo eu estou só citando um exemplo existem alternativas eu vejo essa mulher tentando, tentando tentando, tentando ela gastou tudo que ela tinha mas ela disse essa dor eu não vou ficar sentindo a não ser que eu morra mas essa não é a vida que eu escolhi pra mim você tá entendendo o que é perseverança o que é estar decidido o que é ser determinado você tem um filho nas drogas ah já tentei de tudo já fiz de tudo agora entregar na mão de Jesus não pode deixar de tentar Clarice ele já foi internado em tal casa de recuperação já passou por todas de Pernambuco já fiz de tudo agora tá na mão de Jesus meu irmão eu sei que é cansativo nós vivemos essa história nós temos uma casa de recuperação mas a gente não pode dizer ah, tá na mão de Jesus então eu não faço mais nada não, a gente tem que continuar tentando são novas alternativas alternativas a que não funcionou há dois anos atrás pode funcionar esse ano você tá entendendo? ah, eu nunca passei nesse curso nunca passei nesse concurso eu nunca tive a oportunidade de 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 entrar aqui nesse emprego que eu queria tanto porque toda vez a porta se fecha pra mim se fechou ano passado esse ano pode se abrir mas a gente não pode continuar prostrado naquela naquela postura de derrotado porque se a gente você vai se despir dessa postura de derrotada como alguém tira as suas vestes você vai vestir uma veste de vencedora você vai vestir uma veste de vencedor você vai vestir uma veste de mulher determinada e você vai dizer assim pode não ter funcionado até hoje mas daqui pra frente vai funcionar pode ter dado errado até hoje mas o que deu errado ontem vai dar certo amanhã aleluia eu não conseguir até hoje mas eu creio que um dia eu vou conseguir aleluia 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 não se entregue ao sentimento de derrota para de declarar o tempo todo que não tem mais alternativa você lembra vida e morte estão no poder da língua o que você fala tem poder então em nome de Jesus comece a dizer assim eu vou tentar mais uma vez aleluia comece a dizer assim eu não me entrego eu não me entrego eu errei foi uma desgraça ontem mas amanhã será alegria será gozo será júbilo vai dar certo aleluia 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 e se mais uma vez der errado eu vou me levantar de novo e vai dar certo oh aleluia ela ouviu falar de Jesus 12 anos e ela ainda estava tentando porque ela não ia tentar mais uma vez porque ela não vai tentar mais uma vez aleluia 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 confie no senhor amada amada aí aquela mulher se levanta vai lá coloque-se você agora no lugar dessa mulher fraquinha imagina imagina que ela respirava fundo meu Deus imagina que ela olhava com medo será que alguém vai me reconhecer será que vão começar a gritar agora impura como faziam com as mulheres que saiam nos seus dias do seu fluxo do seu fluxo no meio da rua será que imagina que aquela mulher escutava um barulho assim ó pá de uma pedra caindo no chão e ela dizia agora vão começar a me apedrejar mas não tem problema eu vou imagina que o coração dela já não suportava mais bater normalmente imagina que aquele momento de adrenalina fez com que aquela mulher ficasse ainda mais sufocada mas ela conseguia ela ia em frente ela pisava passo após passo e aí chegou perto da multidão um empurrava para o lado um empurrava para o outro ninguém dava passagem para a pobrezinha da mulher a multidão oprimia aquela mulher meu Deus do céu a mulher impura e estava tentando chegar perto do mestre cheguei toquei e agora toquei na veste de Jesus imagina que aquela mulher ali naquele momento cai eita desmantelo Jesus igual uma morta aí Jesus olha Jesus sabia de tudo meu irmão é que Jesus às vezes ele gostava de dar umas lições Jesus sabia Jesus já sabia da história por inteiro aí ele faz quem me tocou aí Jesus ainda fica assim procurando como se não soubesse né procurando assim ao redor todo mundo olhando aí a mulher fica lá morrendo de medo temendo e tremendo temendo e tremendo ela pensou quem sabe que agora todo mundo ia dizer essa mulher aí é impura bora pega a pedra cada um vamos apedrejá-la mas aí Jesus diz epa saiu um negócio de mim aqui saiu virtude oh aleluia aleluia veja que coisa maravilhosa que coisa tão linda a mulher diz Jesus fui eu senhor fui eu quem te toquei aleluia imagino que aquela mulher lá no íntimo dela dizia é porque já faz tanto tempo Jesus estão 11 anos e essa quem sabe é a minha última tentativa das coisas darem certo quem sabe eu não tenho nem mais força de voltar pra casa quem sabe eu morro no meio do caminho mas eu vim tentar mais uma vez fui eu aí ele chama ela de filha meu Deus que coisa linda uma mulher impura uma mulher que era alvo de preconceito uma mulher desprezada pela sociedade uma mulher que tinha uma péssima aparência devido a sua doença mas o Senhor olhou pra o que estava dentro não pra o que estava fora e o bom é que Jesus ele olha pro que está dentro de mim não o que está fora aleluia aleluia e quando a sociedade me despreza e quando todo mundo olha pra mim torto aleluia Jesus está olhando com o olhar de pai aleluia aleluia enquanto está todo mundo aí olhando pra você com o olhar torto está olhando pra você está olhando pra você com o olhar de ódio de desprezo achando que você é impura Jesus olha pra você com o olhar de pai e ele diz um negócio pra você ele diz filha filha a tua fé te salvou glória a Deus ele diz vai em paz e ser curada ser curada desse mal oh aleluia a bíblia diz que aquela mulher naquele momento sente no seu corpo ter sido curada o que é que ela sentiu eu não sei se ela sentiu um frio eu não sei se ela sentiu um arrepio eu não sei se ela sentiu o sangue dela voltando a correr nas veias dela mas ela sentiu que ela já não era a mesma aleluia e quando o milagre acontece a gente percebe que as coisas não continuarão da mesma forma a gente percebe que nós não somos o mesmo aleluia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor filha filho diz o Senhor nessa manhã é preciso romper a multidão é preciso romper a multidão você está sentindo Deus falando com você hoje agora aleluia você está sentindo Deus dizendo a você pode vencer os obstáculos porque eu te ajudo porque eu te ajudo Doc